Quando o Cordela me convidou para fazer o espetáculo, eu na hora já pensei na possibilidade de incluir a minha filha que está cantando e tal, que começou a cantar há um tempo atrás e tal. Ela não canta profissionalmente, mas eu achei bacana poder colocar ela em alguns projetos e tal, para tendo essa experiência. E isso foi uma coisa que me ajudou muito a ir definindo que canções que poderiam ser interessantes para ela cantar, que canções que poderiam ser interessantes para eu cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 And she keeps calling me back again I have never known the like of this I've been alone and I have missed things and kept out of sight For all the girls I've never quite liked this Da 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 For me, yes I'm for me And she keeps calling me back again And she keeps calling me back again La, 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 la. A gente, infelizmente, teve apenas no dia, algumas horas antes do espetáculo, para a gente reunir todo esse grupo. Aqui em Porto Alegre a gente tinha feito já um encontro, enfim, com os músicos daqui, sem eles terem a noção do que ia estar esperando por eles lá em Carazinho. E a mesma coisa 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 lá em Carazinho. 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 E a mesma coisa lá em Carazinho. E a mesma coisa lá em Carazinho. Carazinho. E a mesma coisa lá em 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 Carazinho. A CIDADE NO BRASIL